e, portanto, nós saímos aliviados. Mas eu estou contando essa história por quê? Porque no mundo das telecomunicações, a gente tinha diferentes fornecedores, essa central era uma central Ericsson, e nós roteávamos ela para o Rio de Janeiro com uma central NEC. E nós entendíamos que no mundo das telecomunicações era possível ter diferentes fornecedores, mas esses diferentes fornecedores falavam entre si. Se a gente soubesse o que seria hoje no mundo da tecnologia, a camada 7, ou seja, se a gente soubesse falar a língua da outra pessoa, a gente podia ligar para o Japão, que tinha a NEC, podia ligar para a Suécia, que tinha as Ericsson, podia ligar para os Estados Unidos, que inclusive era outra tecnologia, as tecnologias europeias que a gente usava aqui não eram as mesmas. Para você ter uma ideia, a velocidade de entrada de uma central brasileira e europeia era 1,5 giga, dos Estados Unidos era 1,2, mas elas falavam entre si, não tinha problema nenhum, a gente não tinha incompatibilidade. Quando eu cheguei no mundo da informática, eu cheguei pela empresa aqui municipal, a ProSempa, a primeira coisa que me chocou é que eu tinha que ter tudo igual do início ao fim. Não era possível ter diferentes fornecedores, não se falava em software livre na época, não se falava em padrões que pudessem se resolver, isso que a gente resolvia em telecomunicações. Tinha até um grupo internacional chamado CCTT, que hoje chama-se TUT, que era um organismo internacional que definia as normas técnicas de como é que cada coisa tinha que ser produzida para falar com o outro. Era simples assim, tinham padrões que tinham que ser obedecidos. que hoje até no mundo da informática se faz usando os fóruns, se faz usando os grupos de trabalho e de estudo em cima de alguma tecnologia específica, como a Ethernet, que venceu a luta do ATM e assim por diante. Mas na época não existia isso. Na época outro tinha um padrão inteiro de tecnologia de um fornecedor e se tu usava aquele fornecedor como sistema operacional, tu ia usar o editor de texto dele, tu ia usar a interface dele e assim por diante. Então isso foi a primeira sensação de falta de poder de decisão que eu tive na área de TI. Tentamos através de um negócio chamado padrões OZI, que o governo norte-americano tinha feito na época, padrões OZI. O que era isso? Era um conjunto de padrões que nem tinha em telecomunicações, um conjunto de padrões que os fornecedores tinham que obedecer. Só que na área de TI já estava tão enraizada essa lógica de que cada fornecedor tinha o seu padrão, aquilo não colou. O que restou de padrões OZI hoje no mundo é o banco de dados SQL-ANSE. Obedecer padrões SQL-ANSE é o que sobrou dos padrões OZI. Ninguém mais obedeceu. Ethernet, para vocês terem uma ideia, não era padrão OZI. O pessoal falava mal, inclusive, de Ethernet. Era máximo esforço. Na época, a gente tinha velocidades muito baixas. Então, imaginar um tubo de comunicação que ia carregar as informações por máximo esforço, era um absurdo. Eu jogava aquela informação no tubo, se o tubo estivesse ocupado, ele devolvia a informação e não fazia nada. Nós começamos a usar, inclusive, me lembro aqui na prefeitura de Porto Alegre, um negócio chamado token ring, que era uma rede que, em vez da informação cair no tubo e tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo, ela caía no tubo e tentava falar com o seguinte, com o seguinte, com o seguinte, porque, como ela seria interrompida em algum momento, quando chegasse no destino final, a gente tinha um ganho de 60%, porque, em 60% dos casos, ele não precisava correr o anel inteiro para ser atendido. Então, desocupava o tubo. A ideia era otimizar o tubo. Nós, do mundo das telecomunicações, achávamos que a TM era o melhor caminho, onde a gente separava o que era comunicação de voz, o que era comunicação de dados, o que era comunicação de imagem. Por exemplo, voz, eu que venho do mundo das telecomunicações, o delay não pode ser superior a 200 milissegundos, porque, se é superior a 200 milissegundos, eu tenho que dizer câmbio, para o outro saber que pode falar. Já a imagem, não. A imagem tem um delay diferente. Eu posso mandar só os frames de que modificam, não preciso mandar todos os frames, e assim por diante. Então, nós apostávamos nesse padrão ATM, tanto é que fizemos a rede toda da prefeitura, aqui de Porto Alegre, na época, quando a gente botou aqui mais de 70 quilômetros de fibras, na prefeitura, em 1993, isso, 94, por aí, nós colocamos todo em padrão ATM, que depois veio ser substituído por Ethernet, porque o Ethernet saiu das baixas velocidades e foi para as altas velocidades, então, o máximo esforço deixou de ser um problema. Pode ser máximo esforço, porque tem muito tubo, o tubo leva muita coisa. Então, realmente foi uma vitória do mundo da TI, sobre o mundo das telecomunicações, o que diz respeito aos sistemas de transmissão. E aí, o que acontece é que nós, depois de trabalhar nessas atividades, eu voltei para a empresa que eu era funcionário, ela foi privatizada em 1998, eu voltei para ficar na empresa, na época era a Telefônica de Espanha, mas o meu grupo político ganha as eleições no governo do Estado, e eu sou convidado, então, pelo governador Olívio Dutra para assumir a Procerg, essa empresa de TI do governo do Estado. Vocês imaginam o seguinte, nós saímos, nós tínhamos, eu trabalhava na prefeitura, e nós fomos ser governo do Estado. Quase todo mundo nos mesmos lugares que estavam. Então, o secretário do desenvolvimento, era o secretário de desenvolvimento do município, passou a ser o secretário de desenvolvimento do Estado. E assim, sucessivamente. Então, só foi um upgrade administrativo que todos nós tivemos naquele momento. Só que o que a gente encontrou, nós, na prefeitura de Porto Alegre, nós estávamos comparando, em termos de uso de tecnologia, com Barcelona na época, pelo número de máquinas por funcionário. Quando nós chegamos no governo do Estado, a comparação era com a gente mesmo. Ou seja, nós tínhamos quase que o mesmo número de máquinas no governo do Estado que nós tínhamos na prefeitura de Porto Alegre, mas não por funcionário. Estou falando em valor absoluto. Então, o que aconteceu foi uma sensação total de carência, um absurdo que nós tínhamos de falta de informatização no governo do Estado. O governo do Estado estava bastante atrasado em termos tecnológicos. Uma demanda violenta, uma necessidade de atender todos esses projetos. A Procergos é uma empresa bem estruturada, mas não tinha como atender todas as demandas. Computadores, essas coisas todas eram muito difíceis para a gente comprar naquele momento. Processos de financiamento de longo prazo, não se tinha como conseguir um financiamento para sair informatizando tudo. E aí um rapaz lá chamado Djalma Valois, ele insistia muito comigo para dizer que ele tinha uma solução. A gente tentou algumas parcerias aí com outras empresas estaduais, especialmente no Rio de Janeiro. O Djalma era do Rio de Janeiro. Eu sempre que ia ao Rio de Janeiro, o Djalma me convidava para a gente tomar um chopp, para ele tentar me convencer que tinha uma saída para nós. Eu tomava mais chopp do que ouvia o Djalma, e o Djalma falava, falava. Teve uma noite dessas que eu resolvi tomar menos chopp, não deixar de tomar, mas tomar menos chopp, e ouvia ao mesmo tempo o Djalma, e o Djalma me falou dessa coisa que era o software livre, que ele tinha uma saída para a gente, que a gente podia fazer mais coisa com menos recurso. E aquilo para nós era encantador ouvir esse tipo de papo. Nós não estávamos falando ali de liberdade, não estávamos falando de nada. Nós estávamos falando em atender mais coisas com menos dinheiro. Era isso que nós estávamos na nossa cabeça, e eu estou falando isso em 1999. Bom, trouxemos o Djalma para cá, tem vários companheiros que estão aqui, o Paulo N., o Gediel, o Aquino, tem vários companheiros que viveram esse momento juntos. O Djalma fez um seminário no centro de treinamento, já convenceu uma série de outras pessoas, que aquilo era legal, já quiseram quase montar uma estrutura maior que a própria empresa, mas tudo bem, o pessoal começou a ficar bem animado. O nosso diretor técnico na época, o Marcelo Branco, se entusiasmou bastante também com esse projeto. E, bom, então, começamos a trabalhar com a questão do software livre dentro do governo do Estado do Rio Grande do Sul. E resolvemos fazer alguns projetos. O primeiro projeto que a gente resolveu fazer foi decorrência de uma situação muito parecida com essas que eu falei, o Cláudio está aqui também, estava junto com a gente lá na Procegos naquela época. O primeiro projeto que a gente resolveu fazer foi simplesmente em cima desse problema, dessa necessidade. Nós tínhamos um negócio chamado Lotus Notes, os mais antigos já ouviram falar nisso. Foi um presente que a IBM deu para estados e municípios, ela deu uma máquina com um conjunto de licenças, e depois todo mundo que tinha que crescer tinha que comprar. E todo mundo crescia em cima disso, porque era uma grande solução de workflow. Era uma solução de base de dados e uma solução de workflow. Não era uma solução ruim, só que era uma solução fechada e a gente não conseguia mais atender as demandas. Aquilo que eu comentei com vocês, de novo, a gente tinha um conjunto muito maior de profissionais querendo usar a tecnologia, e nós não tínhamos recursos para isso. Resolvemos então que para comprar um novo sistema de comunicação, nós iríamos testar quais os produtos fossem os mais abertos possíveis. Os mais abertos, o que desse maior possibilidade de a gente ficar menos escravo de uma solução dessa. Montamos uma bancada de testes sobre isso, concluímos que nenhum produto de mercado nos dava aquela condição, mas chegamos à conclusão de que a nossa bancada era uma solução. Então, empacotamos essa bancada com a ajuda das forças armadas, inclusive do exército brasileiro, que vivia o mesmo problema, do Lotus Notes, especialmente aqui na região sul do Brasil, e construímos o correio chamado Direto. Chegamos aí, acho que há umas 10 mil contas do Direto, e passamos a adotar o Direto em todo o governo do estado do Rio Grande do Sul, estávamos bastante felizes com o Direto. Depois eu vou mencionar um problema que a gente teve com ele. Rede escolar livre, mesma coisa, nós tínhamos que informatizar um conjunto muito grande de escolas, o estado do Rio Grande do Sul tem em torno de 3.100 escolas, não tínhamos uma visão muito clara do que a gente queria aqui, é verdade, o que fizemos? Fizemos salas de aula com algumas escolas, e eu não me lembro de passar de 20 escolas no total, das 3.100 escolas que nós tínhamos para informatizar, mas basicamente o que nós fizemos foi uma sala de aula digital usando o software livre. Foi um negócio bem bonito de se fazer, porque eram lugares que a gente não esperava conseguir chegar, mas ficou nesse, esse foi o universo dessa solução aqui no governo do estado, depois eu não acompanhei mais a situação aqui, e tenho para falar para vocês o que a gente fez depois, mais adiante, no Paraná. E os telecentros que existiam, não existiam na época, quando a gente fez os telecentros, para vocês terem uma ideia, quando terminou o nosso governo Olívio Dutra, nós tínhamos 400 telecentros em todo o Brasil, 100 telecentros no estado do Rio Grande do Sul, todos eles usando o software livre, os nossos 100 telecentros usando o software livre. Para ter uma ideia, quando terminou o primeiro mandato do presidente Lula, eram 10 mil telecentros. Então, realmente a política de telecentros teve uma alavancagem a partir de 2003, mas antes disso, nós éramos aqui o expoente em telecentros, e fizemos isso usando o software livre. Então, fomos a vários ambientes aqui, um projeto que eu me lembro, muito legal, a gente fez na Zona Norte, aqui da cidade de Porto Alegre, que também tinha uma questão de economia solidária, uma série de outros elementos muito motivadores, e a gente conseguiu montar tudo isso baseado em software livre. Eu acho que esses são dos projetos que a gente mais conseguiu ter, ter de sucesso dentro do governo do estado. Era muito interessante na época, o pessoal, os meus parceiros de atividade dentro da ProSergs, diziam que o seu computador tem que ser Linux, porque é uma questão de marketing. Então, foi colocado para mim um Linux, e eu tinha um menino que andava junto comigo para poder fazer ele funcionar, porque eu não sabia como fazer ele funcionar. Mas é porque, se eu não me engano, até Sleco eu tive na minha máquina. Então, era um negócio bem mais difícil do que é hoje. Só que nós começamos a ser bombardeados por todo mundo, todo mundo começou a dizer que era um bando de doidos, que estavam lá no governo do estado, e tinham inventado esse troço de usar software livre em governo. Nós estamos falando em 1999. E, bom, nós também começamos a nos sentir pressionados de como é que a gente manteria essa política, é evidentemente que as pessoas, inclusive, que compõem o próprio governo, eles são afetados pelo que se chama de espaço público. O espaço público não é o setor público, o espaço público é onde se constrói a ideia coletiva, muito forçado pela mídia, não é por nada que os grandes grupos econômicos mantêm grandes grupos de mídia, porque sabem que ali se constrói o espaço público. E isso afeta, inclusive, os integrantes internos de um governo. Então, nós éramos muito questionados por que nós estávamos fazendo essa bobagem de usar software livre na estrutura do governo. E aí, o que nós resolvemos fazer? Nós resolvemos fazer um evento chamado Fizzly, no ano 2000. Fizemos o primeiro Fizzly. O primeiro Fizzly a gente fez na Universidade Federal, porque tivemos uma reunião antes muito interessante, uma reunião que nos animou muito. Fizemos dentro do auditório da Procergos, apareceram 40 pessoas, a gente achou que já estava muito bom. Tinham 40 outros doidos que nem nós, especialmente nas universidades. A Universidade Federal ofereceu local para a gente fazer. Montamos, então, uma estrutura, convencemos o Banco do Estado do Rio Grande do Sul a patrocinar o primeiro Fizzly junto com a gente, junto com a Procergos. Eram os dois patrocinadores só. Ninguém mais quis patrocinar. Para vocês terem uma ideia, nós éramos, politicamente, governo do Estado e prefeitura de Porto Alegre. A prefeitura de Porto Alegre não quis patrocinar o Fizzly, porque não acreditava no nosso projeto. Éramos realmente um bando de doidos. E o Banrisul, nós conseguimos convencer eles a botar o pinguinzinho, o Tux, nos terminais de autoatendimento do Banrisul. E o pessoal da área de marketing dizia, vocês são doidos, nós vamos botar um símbolo de gelo num lugar que sai dinheiro. E nós dizíamos para eles, não, mas é que é muito legal, porque aí quando o técnico chega, ele sabe qual é o sistema operacional da máquina, é mais fácil resolver. Então, o que nós queríamos mesmo era aquele pinguinzinho lá, o Tux, em tudo que era a máquina. E conseguimos, o banco foi, o presidente era o João Velho, talvez tão doido quanto a gente. E foi o único que gostou daquele primeiro cartaz do Fizzly, não sei se vocês se lembram, um cartaz todo escuro, que depois a gente hoje acha lindo, mas na época todo mundo disse que era uma porcaria. Bom, e aí resolvemos que íamos fazer o Fizzly, chegamos na Universidade Federal para fazer o primeiro Fizzly, e começou uma verdadeira loucura. eu me lembro que eu estava lá no palco, e o pessoal começando a nos ligar, esqueci o nome do nosso companheiro, que estava enlouquecido na portaria, dizendo, olha, nós não temos como segurar tanta gente, nós vamos ter que fazer alguma coisa, porque o nosso Lages, estava de radinho, dizendo, olha, nós não temos como segurar, não temos como segurar. Eu disse, bom, libera todo mundo, se tem tanta gente assim, e tinha mesmo, tinham 1.500 pessoas, o ambiente da Universidade Federal estava previsto para 1.200 pessoas, nós tínhamos 1.500 pessoas, pessoas sentadas pelos corredores, trouxemos um doido, que foi difícil, inclusive quem ficava com ele durante o dia, chamado Richard Stallman, e eu me lembro na mesa, inclusive no primeiro Fizzle, ele exorcizou um computador, ele tirou o Windows, exorcizando o Windows e introduzindo o Linux, e aquilo depois era uma fila gigantesca para tirar foto com ele, o governador tinha montado um churrasco no palácio, eu dizia para o Richard Stallman, Richard, nós temos que ir, o governador está nos esperando, ele disse, vai tu, eu não quero saber de governador, eu estou aqui no meio dessa turma, então foi um negócio muito legal para todos nós, o que nos motivou a fazer os outros dois Fizzle, que o primeiro então era para dizer, e uma resposta ao vice-presidente de uma grande empresa de software mundial, não vou dizer que é a Microsoft, mas que ele disse que nós éramos um bando de comunistas, e a gente disse, não, nós somos um bando, um bando e muitos outros, esse era o nosso objetivo de dizer, no primeiro Fizzle, que existiam outros, porque vieram pessoas da indústria automobilística, porque a Ferrari estava usando para fazer o tubo de vento do carro do Schumacher, e a gente brincava, claro que era uma brincadeira, mas quem é da época deve se lembrar, o Schumacher tinha um parceiro, que era o Rubinho, e o Rubinho deixou de largar umas três vezes, a gente dizia, está vendo, é o Windows, o do Rubinho, só o Schumacher tem Linux, que o do Rubinho deu tela azul, claro que não era nada disso, era o tubo de vento que eles usavam para modernizar o carro do Schumacher, vieram pessoas da NASA, porque a NASA tinha um problema fantástico, que era de como é que ela operava esses diferentes equipamentos, às vezes com certa dificuldade de acesso, o equipamento dela estava fazendo a volta no planeta Marte, como é que ela ia fazer uma evolução do produto de software, então veio esse pessoal da NASA, pessoal de submercados, por exemplo, o Carrefour, que diziam que eles tinham uma planta espalhada no mundo inteiro, eles tinham que ter um padrão tecnológico, o único padrão tecnológico que eles achavam eram os alínicos em todos os ambientes deles, então veio gente de tudo, que era outro lugar, e o objetivo nosso era esse, era dizer mesmo que tinham muitos outros, além de nós, que estávamos fazendo isso. O segundo objetivo era mostrar aonde nós já usávamos software livre, e aí já veio aqui para a PUC, e aí sim, nós já saímos dos 1.500 para 4.000 pessoas na época, e o terceiro objetivo era mostrar que nós já desenvolvíamos, que nós já tínhamos comunidade de software livre, que é o probleminha que a gente teve com o Correio do Direto, que a gente nunca conseguiu constituir uma comunidade de forma muito forte, ou nenhuma comunidade. Bom, com o término do governo do Estado, eu fui parar no Paraná. No Paraná foi uma experiência muito interessante, porque também eu fui ser diretor da empresa de TI do Paraná, que é a Celepar. Vocês devem notar que quase tudo que é empresa estadual é pró alguma coisa, porque todas elas foram feitas na década de 70, mas a Celepar foi feita na década de 60. Então, a Celepar era cérebro eletrônico do Paraná. Então, já tinha um conceito diferente. Uma empresa, ela só não é mais velha por quatro dias que o CERPRO, mas ela é a mais velha empresa estadual de TI de todo o país. Estadual. E, bom, essa empresa estava basicamente atendendo pequenas demandas e quase o grande volume de grandes projetos tinham sido terceirizados, privatizados pelo governo anterior, que era do Lerner. E eu fui lá trabalhar com uma pessoa super calma, super tranquila, super gentil, chamado Roberto Requião, que era o governador. E a primeira coisa que ele me disse foi o seguinte, olha, Amazonio, esse troço aí de software livre, eu já vi um monte de prefeitura aqui no interior, se dá mal. A prefeitura de Ponta Grossa tinha feito um grande projeto e ficou fora do ar por quase dois meses. Então, eu já vi esse troço aí, esse troço não dá certo, mas vamos fazer o seguinte, como o que eu quero de ti é só que nós vamos acabar com essa terceirização absurda que está aqui. Então, tu brinca do que tu quiser. Mas eu vou cancelar tudo que é contrato de empresa privada e trazer de volta para dentro do Estado, para dentro da Celepar. Se der tudo certo, eu sou o governador, eu achei o cara certo para fazer. Se der tudo errado, me indicaram um doido, que além de tudo ainda gosta de software livre. Então, foi assim o meu início, foi um início bastante simpático, mas muito promissor, porque realmente se teve muito espaço para fazer coisas. Para você ter uma ideia, o primeiro projeto que a gente tinha que fazer era a informatização de todo o Detran do Paraná. Porque o Detran do Paraná, naquele momento, rodava já numa empresa do Rio de Janeiro. e totalmente proprietário. Para você ter uma ideia, era tão proprietário, tão proprietário, que nem a empresa que rodava tinha acesso aos códigos fontes. Porque os códigos fontes eram de uma outra empresa, que tinha feito desenvolvimento, e essa empresa não tinha acesso aos códigos fontes. Nós passamos 18 meses operando o Detran do Paraná com os executáveis. Nós fomos o último Detran do país a implementar as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, porque nós não tínhamos como mexer nos códigos. Era tudo engessado. E o governador, daquele jeitinho dele, ele cancelou o contrato por interesse público com essa empresa, e passou para nós operarmos. A empresa tinha em torno de 600 funcionários, quase todos eles já em outras atividades, que não de desenvolvimento de software. Porque tudo estava terceirizado. Então, nós não tínhamos quase que equipe de desenvolvimento dentro da empresa. Só para efeito de comparação, a Procergs, quando eu saí daqui, tinha em torno de 1.200 funcionários. A Celepar, quando eu cheguei lá, tinha em torno de 600 funcionários. Então, era exatamente metade, nenhuma unidade regional, todas concentradas em Curitiba. Um estado de porte parecido. Então, deveria ter pelo menos alguma relação. Número de escolas lá menor, 2.100, aqui 3.100. Não é por nenhuma outra razão, senão um cidadão chamado Leonel Brizola, que inaugurou mil escolas. Então, a diferença nossa é um Brizola em relação ao estado do Paraná. E nós tínhamos que retomar tudo isso, que estava tudo isso terceirizado, tudo isso na mão de outras pessoas. Eu, um total desconhecido, passei até na mídia a ser conhecido como um... como é que é? Eu era um forasteiro. Então, veio um forasteiro para cá, com esse negócio de software livre e tal. e está aí acabando com o setor da indústria local de TI. Mas nós tínhamos uma equipe de funcionários muito animados de retomar tudo isso. Eles sabiam que esses projetos podiam ter sido feitos dentro da empresa. E a gente foi motivando essas pessoas. Minha função foi muito articular para que essas pessoas pudessem começar a construir. Num belo dia, a gente resolveu, então, implantar o direto em todo o estado. Tínhamos a mesma situação, lotos, notes, tínhamos que imigrar o lotos, notes, mesmas coisas. Vamos implantar o direto. Implantamos o direto, chegamos a 10 mil contas e aí aqui tinha trocado, aqui tinha passado a ser outra gestão, essa outra gestão resolveu transformar o direto em fechado. E que nós tínhamos que pagar licença para usar o direto. Por quê? Não fizemos comunidade. Não fizemos o ponto número um que nós tínhamos que ter feito. Então, realmente, só a ProSergs dominava o direto. Então, o que nós tivemos que fazer? Chamei os técnicos da Celepar e disse para eles, vamos fazer o seguinte, vocês voltam à última versão que eu deixei o direto livre e nós começamos de novo daqui. E o que os técnicos me disseram? Não. Nós não vamos fazer isso. Claro que não foi nesses termos, eles ainda tinham algum respeito, ainda por mim, eu era um presidente, mas eles disseram, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar já um produto de comunidade e vamos fazer a partir do produto de comunidade, porque daqui a um pouco você vai embora, você é um forasteiro, você vai embora, vem alguém aqui, fecha tudo de novo, nós não vamos ter sucesso no futuro. E aí usamos uma comunidade que estava fazendo um projeto para a prefeitura de Munique, na Alemanha, uma comunidade vinda do mundo PHP, chamada E-Grupper, e que tinha desenvolvido uma solução chamada Expresso. Na verdade, era E-Grupper. Nós é que demos o nome de Expresso. Porque isso também é uma coisa engraçada, quando nós fizemos o direto aqui, o nosso pessoal mais da programação queria que o nome do negócio fosse Tambor. E aí eu dizia, claro, vai ser super legal, eu já sou chamado de doido, e aí eu vou dizer que eu tiro uma ferramenta de comunicação que é o Lotus Notes e nós vamos passar a nos comunicar por Tambor. Vai ser um negócio sensacional. Então, pelo amor de Deus, vamos aí achar o nome do direto. E aí ainda queria que fosse Direto, porque em espanhol ficava melhor. Mas aí, vamos ter que ser um negócio bem brasileiro. O Expresso foi a mesma coisa, eu já disse para o pessoal, vamos fazer o seguinte, não me venham com o Tambor, não me venham com essas coisas, me tragam o nome, e aí o Julián, que era da assessoria de comunicação, criou não só o nome do Expresso, como toda logomarca, que seria então um trem de alta velocidade, pelo menos é o que a gente pretendia, mas um trem que carregava, que tinham seus vagões e que carregavam todos os processos, não só de comunicação, mas workflow e coisas desse tipo. E fizemos isso, desenvolvemos, chegamos aí com o Expresso no governo do Paraná a 160 mil contas, a vantagem, que o governador lá, ele obrigou todos a usar, então não havia discussão, ou tinha Expresso, ou não tinha nada. Como a maioria não tinha nada, eles ficaram muito felizes em ter o Expresso. Eu me lembro de pessoas me parar no supermercado e dizer que estavam muito felizes porque finalmente tinham um e-mail. Então nós tínhamos conseguido chegar, e aí estou falando em 2003, chegar a dar um sistema de mensageria a algumas pessoas. E foi realmente muito bem sucedido o processo todo. Fizemos o Expresso lá, V2, V1, na verdade, e tivemos uma abrangência grande. Criamos uma comunidade dentro da comunidade internacional, dentro da comunidade e-grupor, criamos uma comunidade do Expresso, onde englobava bastante gente. Para fazer o problema do Detran, para resolver o problema do Detran, nós tínhamos que desenvolver todo um Detran novo. Não dava para a gente continuar daquele jeito que a gente estava. Para desenvolver um Detran novo, vamos primeiro apostar em uma ferramenta de desenvolvimento. Vamos ter uma ferramenta que nos dê produtividade. Como é que a gente fez isso? Reunimos a nossa turma também e vamos desenvolver, criar uma ferramenta de produtividade no mundo Java. Decidimos que era Java, decidimos que o sistema operacional de todos os servidores seria Linux, decidimos que o banco de dados, depois de muita guerra, seria Postgres, porque o Postgres na época não clusterizava, então havia um problema com o Postgres clusterizar, vim aqui na PUC, aqui na PUC tivemos, por parte não da área de TI, mas por parte da área de engenharia, o exemplo do projeto de informatização de toda a saúde aqui da PUC, que tinha uma clusterização a partir de uma outra ferramenta chamada Sequoia, que fazia o trabalho de clusterização, ou seja, gravava em mais de um banco e buscava só naquele que estivesse mais perto. A meninada se entusiasmou com isso, mas mesmo assim a confusão foi muito grande nessa parte do banco. Eu me lembro desse episódio, porque ele é muito marcante para mim. Eu estava tão já preocupado, porque eu reunia as equipes nossas, de gestores, dos gerentes e tudo, e todo mundo dizia para mim, mas não exagera, você já decidiu que é Linux, você já decidiu inclusive que será Linux nos servidores e será Debian, que eles não queriam de jeito nenhum, eles queriam as ofertas de mercado. Você já decidiu então que é Java, vamos ir no banco comercial. E aí eu chamei os dois meninos, nós tínhamos dois meninos na comunidade do Postgres. Um deles é um genial, Rodrigo Agarrote, e o Rodrigo é um físico. Ele além de ser um cara de TI, ele é físico. E o Rodrigo me explicou por que poderia ser o Postgres, me explicou inclusive o alisamento matemático de um banco de dados, porque banco de dados relacional nada mais é do que teoria dos conjuntos. E aí ele me explicou tudo aquilo de uma forma tão detalhada, tão detalhada, que eu não entendi porra nenhuma. E aí eu olhei para o lado, tinha o João, o João aí não era um cientista, era um programador, cabelo encostado na bunda, e eu olhei para o João, se o João me salva, o que é que tu acha, João? Aí o João olhou assim, com uma cara de desprezo, como se diz o que esses caras estão falando, e disse para mim, vai que dá. E aí eu decidi, por essa informação estratégica do vai que dá. E o João hoje deve ter uma startup por aí, não está mais no setor público, o Rodrigo é da área de tecnologia do Serpo, que depois ele fez o concurso, eu tive a sorte dele ir depois de mim, mas foi comigo. E criamos essa plataforma toda, e desenvolvemos o novo Detran do Paraná, que virou realmente uma das referências, eu tive a oportunidade depois, no Serpo, no governo federal, de atender o Detran, e toda vez que alguém, em reuniões com o Detran, alguém me dizia de alguma coisa que tinha que ser feita nos sistemas do Detran, me davam como conselho, e dar uma olhadinha no sistema do Detran do Paraná. Eu sempre brincava com a turma, é claro, dizia assim, eu conheço, conheço bem, eu estava lá quando ele foi feito, quando a turma fez, fizemos uma fábrica de software, na época, esse era um conceito antigo, mas fizemos, tínhamos 70 desenvolvedores, e desenvolvemos o Detran do Paraná, de cabo a rabo, em software livre. Ele é Linux nas máquinas de cliente, ele é absolutamente software livre, de todos os pontos, inclusive os agendamentos, para se fazer as questões de exame, e tudo mais, é Linux. Bom, eu vou ter que correr um pouquinho aqui, porque o tempo, estou atrapalhado no tempo, mas, bom, fizemos um ambiente todo de desenvolvimento de portais, usando uma ferramenta chamada Chups, porque, como esses projetos eram muito grandes, a gente ia demorar muito para dar resposta, qual foi a estratégia que se usou? A estratégia que se usou foi, vamos desenvolver portais, porque assim a gente vai atendendo as secretarias, eles ficam menos angustiados, e vão deixando a gente fazer projetos de mais longo prazo. e criamos um modelo que a gente atendia portais praticamente de 15 em 15 dias, nós estávamos botando um portal novo, botando um portal na área de comunicação, que era um portal de notícias, uma agência de notícias, portal da educação, que foi um projeto fantástico que a gente fez, foram as 2.600 escolas foram informatizadas, nós fizemos um ambiente pedagógico colaborativo, tudo em cima de ferramentas PHP, tudo em cima do Chups, e os professores que mais colaboravam com a rede ganhavam pontos para depois ter promoção, então eles não discutiam tecnologias, discutiam português, matemática, geografia, nós colocamos em torno de 20 mil, 40 mil máquinas, eram na verdade 10 mil máquinas, que se projetava para 40 mil, porque botamos junto com a Universidade Federal os chamados 4Head, então cada máquina atendia 4 estações de trabalho, isso evidentemente que não atendeu todas as salas de aula, mas as salas de aula que não tinham os computadores, tinham uma televisão, que nós fizemos uma licitação, e quem venceu a licitação na época foi a CCE, produziu lá em Manaus para nós, nós botamos em todas as salas de aula, então mais 40 mil máquinas dessas foram colocadas, que os professores faziam, preparavam as aulas nas salas dos professores, que nós informatizamos todas, e levavam o pendrive, plugavam lá, e davam aula a partir daquele ambiente, e era tudo isso em software livre. Bom, mas em 2006, eu fui para o Serpro, o Serpro já é uma estrutura muito maior, uma empresa nacional, para quem não conhece o Serpro, a gente sempre dá como referência um dos produtos, que é o chamado imposto de renda pessoa física, mas o Serpro é muito mais do que isso, toda importação e exportação de mercadorias do país, todo atracamento de navios, toda a entrada de mercadorias, todo o orçamento da União, toda a folha de pagamento de 4 milhões de pessoas, então é uma estrutura bastante grande, já existiam várias ações de software livre dentro do Serpro, nós estamos falando de 2006, no início de 2007, na verdade, faltava muita gente para a gente conseguir fazer tudo isso, mas a gente tinha já uma implementação bem razoável, funcionários altamente qualificados, tem especialista para qualquer coisa, e aí conseguimos realizar muitos projetos nessa área, o primeiro deles foi, inclusive, a troca da ferramenta de desenvolvimento, o Serpro tinha uma ferramenta de desenvolvimento proprietária, e também a gente tinha esse problema, se desenvolvia soluções que eram distribuídas no país, por exemplo, o imposto de renda, que eram distribuídas no país, e que nós tínhamos que ter certeza que nós tínhamos essa possibilidade de distribuí-las, e nós não tínhamos essa certeza para não dizer outras coisas aqui para vocês. Bom, então nós tínhamos que fazer essa migração, tínhamos que sair daquela situação e passar a ter uma situação mais tranquila. E aí resolvemos pegar a ferramenta, aquele pinhão do Paraná, e fazer uma adaptação. Pegamos os técnicos nossos do Rio de Janeiro, levamos para Curitiba, para que eles, junto com os profissionais da CELEPAR, melhorassem o pinhão. Como houve uma diferença de concepção, o pinhão tinha junto com ele os sistemas de proteção. O Demoazelli não teve essa preocupação. O Demoazelli teve a preocupação de ser um gerador de código, de forma mais rápida, e forma mais, assim, com reutilização de códigos, mais permanentemente. E o Demoazelli, então, virou a ferramenta de desenvolvimento do SERPRO, até hoje, 60% dos códigos desenvolvidos pelo SERPRO, são desenvolvidos em código, em software livre. O ambiente de desenvolvimento do SERPRO, nós estamos falando em torno de 2.600 desenvolvedores, o Aquino foi diretor da área de desenvolvimento. São em torno de 2.600 servidores, pessoas, desenvolvedores, que estão lá trabalhando. 60% deles trabalham com o Demoazelli. E aí, assim, eu sei que eu vou perder um pouquinho do meu tempo, mas eu queria dizer para vocês por que Demoazelli. Porque naquela lá, eu perdi tempo, eu comi mosca, e o pessoal me passou rapidamente e resolveu botar o nome de pinhão, porque, como era do Paraná, pinhão é a semente e tal, depois gera ali a alcaria. Então, tinha toda uma explicação, eu não tive argumento para derrubar. Aqui, como o pessoal estava mais preocupado com a técnica, eu fui e botei o nome que eu queria, que era o Demoazelli. Por que Demoazelli? Porque Demoazelli é o avião do Santos Dumont, chamado avião número 20 do Santos Dumont. Quando ele fez o número 14, quando ele estava no dirigível número 14, o governo francês chamou o Santos Dumont para que ele fizesse o mais pesado que o ar, porque os irmãos White tinham feito o mais pesado que o ar. Mas, para os irmãos White poderem fazer uma patente, eles criaram um conceito para fazer curva de torção de asas. Então, as asas dos flyers torciam as asas para poder fazer curva. Vocês imaginam um Boeing hoje, um avião Boeing, que é do Pentágono, que acabou de comprar a nossa empresa aqui de aviação, fazendo curvas, torcendo as asas com 200 e poucas pessoas dentro. Isso seria impossível. Mas essa era a tecnologia dos irmãos White. Eles voaram antes, mas eles tinham essa patente. A única coisa que eles tinham de patente era a torção de asas. E tentaram vender isso para o mundo inteiro. A França não concordou em comprar, porque a França pensa que nem eles também. Eles queriam ter alguma coisa que eles vendessem para o mundo inteiro. Chamaram aquele brasileirinho doido que estava lá. Eu não vou poder falar de quase todas as coisas que ele tem, que tem muitas outras coisas fantásticas. Mas vamos direto ao Demoiselle. Chamaram ele. Ele estava com o 14 pronto, dirigível. resolveu então fazer. Fazer o dirigível, fazer o mais pesado que o ar. E anexou então essa geringonça que ele fez no dirigível número 14. Puxou, o negócio funcionou. Ele ganhou o nome até de 14 bis, porque em francês bis é anexo. Então era o 14 anexo. Funcionou, voou, mas era um troço que voava com uma dificuldade muito grande. E ele foi evoluindo. Fez depois o número 16, fez o número 18, fez o número 20. Ele pulava alguns números, às vezes, também, por ter alguns problemas de superstição. Mas o número 20, o que é o número 20? O número 20 é o menor aviãozinho dele, que as pessoas começaram a chamar de Libérula. Porque era muito pequeno. Por isso que Libérula, em francês, Demoiselle. E ele, então, começou a voar com aquele seu negocinho nos céus de Paris. O governo francês chamou ele e disse, agora nós vamos patentear esse negócio em nome da França. Como ele, um brasileiro, não estava nem aí para essas coisas, já tinha feito coisas fantásticas e nunca se preocupou em acumular, o que ele fez? Ele morava na Champs-Élysées, em Paris. Ele atravessou a rua do mesmo lado da mão dele, no Clube de Aviação de Paris, foi lá e escreveu todas as especificações do Demoiselle, na revista técnica do Clube de Aviação de Paris. E escreveu, é possível copiar, é possível alterar, não é possível patentear. Esse é um bem que eu deixo à humanidade. Então, Santos Dumont transformou o seu aviãozinho na primeira licença GPL que a gente tem notícia na história. Então, por isso o nome do Demoiselle, por isso que a gente tinha até um prêmio que a gente distribuía, que a Embraer comprou para nós, inclusive, que eram os aviõezinhos Demoiselle que a gente distribuía nos eventos que a gente fazia de software livre no governo federal. Aqui está um pouco dessa história. As pessoas até tentaram que ele depois vendesse as patentes e ele não quis fazer isso. Morreu sem patentear e ficou registrado como software livre mesmo. Aqui tem alguns projetos do Serpo. Eu vou ter que passar aqui mais rapidamente, que a gente fez. projetos também no mundo dos portais. Aqui não era CHUPS, CHUPS era basicamente PHP. Aqui já é Python. Então, é Zopplone que a gente fazia os portais do governo federal. Tivemos parcerias estratégicas com quase todas as universidades, ou pelo menos 11 universidades brasileiras. Criamos na Universidade do Paraná a nossa infraestrutura toda de nuvem, usando o OpenStack. Até tem uma tela aqui sobre isso, já vou falando dela. Na Universidade aqui do Rio Grande do Sul, o conceito todo de mudança para a metodologia ágil. Na Universidade do Pará, nós tínhamos uma parceria importante para a questão do SDN, da rede administrada por software, com o OpenFlow. Também uma parceria bem importante. na Universidade Federal de Santa Catarina, toda a certificação digital, o CEPA é a raiz da certificação digital brasileira. Então, toda ela desenvolvida no Brasil e feita a partir de códigos abertos. Na Universidade de Minas Gerais, toda a parte de mineração de dados, parece que redundância, Minas Gerais com mineração de dados, mas era isso mesmo. Mudamos o Expresso para V3, saímos da comunidade e-grouper e fomos para a comunidade Tiny. Tiny é exatamente, quer dizer, This is not a grouper. Porque tem um conceito de maior proteção, nós estávamos aí vivendo toda a situação do Snowder, nós tínhamos que mostrar uma proteção maior e passamos a ter uma ferramenta mais poderosa, com videoconferência, com uma série de outras atividades que a gente não tinha condições de fazer dentro do Expresso V2. Toda a nossa educação à distância, chegamos a ter mais de 40 mil alunos na educação à distância, os portais, falei já da computação em nuvem, do OpenStack, e para poder aqui concluir um pouco, chegar um pouco aqui, nós fizemos uma projeção de trabalhar com cidades, com municípios, depois de saída do governo, com municípios, criando infraestrutura de software livre para atender os assuntos municipais e até por isso, acabei indo para a prefeitura de Rio Grande, onde eu estou lá hoje, eu e o Cláudio Dutra, que está aqui comigo, se não está, já será demitido, porque o meu único funcionário não vai estar me assistindo, com recursos do programa de modernização da administração tributária, nós estamos refazendo, e das cidades digitais, nós estamos refazendo todo o nosso ambiente, estamos fibrando a cidade inteira, pelo menos a península da cidade, ali a cidade de Rio Grande, para quem não conhece, aqui é a Lagoa dos Patos, lá em cima é a Lagoa dos Patos, e aqui é o mar, que é a saída do porto de Rio Grande, então estamos, a fibra já foi toda passada, estamos nesse momento fazendo as fusões dos equipamentos, estamos adquirindo os equipamentos, pelo financiamento do PIMAT, para se criar toda a nossa infraestrutura, servidores novos, áreas de armazenamento, e estamos montando a nossa infraestrutura toda, a ideia toda do nosso projeto, é o que a gente está chamando então, de cidade inteligente, humana, sustentável, mexendo em toda a nossa infraestrutura, tanto no nosso ERP, que por coincidência ou não, essa foi a única empresa, que compareceu ao Fislium, ela é a empresa que fornece o nosso ERP da prefeitura lá, que é PHP também, e que a gente tem, é dono dos códigos, eles só parecem o serviço para nós. Eu quero passar aqui para a ideia de contratação de padrões, estamos montando toda uma sala de gestão do prefeito, estamos trabalhando com algumas ferramentas, essa da Universidade Federal de Santa Catarina, para fazer toda a parte de indicadores da prefeitura, e gestão de indicadores da prefeitura, que é um pouco o que está aqui, e fazer aqui também em homenagem aos nossos, estamos junto com a Universidade Federal de Rio Grande, que não é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é a Universidade Federal do Rio Grande, que é a FURG, estamos junto com eles desenvolvendo uma série de projetos para que a gente possa atender a demanda de serviços, então, colocar todos os serviços dentro da internet, e a sua solução dentro da internet também. Estamos lançando um portal da cidade sustentável, essa semana, toda a parte de transparência, os serviços públicos aqui, e eu quero concluir aqui, todos esses serviços nós estamos passando por eles, mas quero colocar aqui para vocês, que temos a grata satisfação aí, de trabalhar também junto com a equipe do Educar, estaremos a partir da semana que vem, trabalhando lá em Rio Grande, para que a gente possa informatizar todo o nosso ambiente, também da gestão escolar, na cidade do Rio Grande. Então, esse é o... E contamos aí, nessa parceria, com a Fundação Lehmann, e junto com a empresa Portables, que vai estar trabalhando para a gente fazer essa informatização. Então, esse é o nosso projeto, esses aqui são inúmeros parceiros que nós estamos hoje trabalhando lá, e queremos incluir, inclusive, toda a parte do que a gente está fazendo dentro da prefeitura, com o desenvolvimento econômico, já que a gente vive hoje uma situação gravíssima lá, do fim das demandas do polo naval brasileiro, o que nos deu muita dor de cabeça e muito desemprego na cidade. Então, para finalizar aqui, a minha ideia é passar só rapidamente alguma coisinha aqui para vocês, mas dizer que, basicamente, o que se aprendeu nesse tempo, a ideia é de se planejar antes, mas não tudo. Nem tudo precisa ser resolvido antes, porque se a gente ficar muito tempo resolvendo, a gente vai perder o tempo certo de fazer as coisas. Às vezes é melhor fazer, mesmo tendo algumas dificuldades, do que ficar planejando. Claro que a gente não vai querer cometer nenhum absurdo. Mas, fundamentalmente, trabalhar em equipe. Eu acho que é muito importante, esses anos todos aqui foi sempre equipe, sempre pessoas. Quem adquirir o livro ali vai ver o nome das pessoas, de todos esses projetos que estão ali, está no livro. Eu pulei aqui para a gente poder ser mais rápido, mas a ideia é que a gente possa trabalhar sempre em equipe. Aceitar a dúvida, aquele termo sempre, isso a gente já fez, isso já não deu certo. Aceitar a dúvida, vamos tentar, vamos construir novamente, vamos aprender com aquilo que a gente já errou. Fazer que o sucesso seja possível, não fazer projetos gigantescos que não vão se realizar, mas conseguir fazer algum projeto que a gente vai ser feliz no final do projeto, que isso é muito importante. Portanto, trabalhar com alegria, trabalhar com felicidade. Eu sempre digo que a gente talvez mais riu do que conversou em todos esses momentos, mas é muito importante que a gente possa comemorar. Nós da área de TI somos péssimos para isso, porque sempre que nós somos chamados, é porque deu merda. Eu me lembro sempre no governo federal, quando eu entrava nos gabinetes dos ministros, e os ministros me diziam, tudo bem? Eu dizia, não deve estar, senão não tinha me chamado. Porque sempre que me chama, é porque caiu alguma coisa, deu alguma coisa. Ninguém diz, hoje a rede funcionou maravilhosamente bem. É sempre porque alguma coisa caiu. Aceitar correr riscos, porque é isso, se a gente não aceitar que alguma coisa pode não ser exatamente como a gente quer, a gente não vai fazer nada. Especialmente para quem é gestor, porque os braços de execução são dos outros. Então, correr riscos e até saber que às vezes o outro executa completamente diferente daquilo que tu pediu que fizesse, e que é melhor do que tu pediu que fizesse. Então, é muito importante ter essa clareza de que a vida vai acontecer de forma compartilhada. Não desistir porque aconteceu um problema, porque aconteceu alguma... Essa é uma coisinha que eu tinha na minha sala, lá na Procergs, que eu levei ao longo da minha carreira, eu levei esse folderzinho, que é não desistir, lutar sempre. E por último, então, dizer para vocês uma frase do Shaw, que ele diz que as pessoas normais procuram se adaptar à realidade. Os insanos procuram adaptar o mundo às suas vontades. Portanto, a evolução do mundo depende dos insanos. Porque se a gente só aceitar a realidade, nós nunca vamos sair de onde a gente está. Nós nunca vamos conseguir nada diferente do que aquilo que já foi conseguido. Então, eu acho que essa é uma das dicas que eu segui ao longo da minha vida. Não sei se nós temos tempo para perguntas. Ele está me dizendo aqui que não. Mas acho que talvez indisciplinadamente uma perguntinha. Nós achamos o seguinte, nós precisamos congregar o máximo possível hoje, porque nós precisamos resolver os problemas reais do povo. E o problema real do povo é melhor qualidade de saúde, melhor qualidade de educação. E nós temos, nós somos profissionais da área de TI, acho que nós somos muito responsáveis por isso. Porque a gente sabe o seguinte, o povo precisa de mais e não tem mais capacidade contributiva. Então, nós precisamos fazer, melhorar a qualidade de vida das pessoas usando tecnologia. Que é o melhor jeito que a gente tem. Diga, Paulo. O RS Rural tinha um ambiente dentro do primeiro FISL. Realmente foi isso mesmo. Teve junto. Não, tivemos muitos parceiros. Muitos parceiros. Foi um movimento que, inclusive, nos surpreendeu. Porque quando a gente começou, nós achávamos que, nós já estávamos quase que introjetando aquela ideia que a gente era poucos. Mas depois a gente viu que não era assim. E que muita gente apostou junto com a gente. E tivemos projetos bem-sucedidos, tivemos projetos mal-sucedidos, mas sempre aprendemos com todos eles. Que eu acho que isso que é o importante. E é isso que vale no software livre. A gente se constrói a partir dos outros. A gente sobe em cima dos ombros dos outros. Então, isso é muito importante. E faz isso com alegria. Quem nos dá o apoio, está nos dando apoio sabendo que vai levar ao mérito relativo. E isso eu acho que é muito legal. A gente tem a oportunidade de construir tudo, mas construir coletivamente. E aí a permanência dessa construção é maior. Então, gente, muito obrigado. Eu vou estar aqui na frente, se alguém quiser um autógrafo ali no livro. Quem não adquiriu o livro, Ricardo, está ali na loja do Fisle. Temos o livro ali à venda. E, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Uma sexta-feira, às 19 horas. Eu não falei muito aqui no tempo, estou direitinho. Às 19 horas, ainda aqui, para a gente bater esse papo aí. Eu disse para vocês, não era uma palestra técnica, era só um pouco da história.